Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como cadastrar o CPF como chave Pix no PicPay. É simples e rápido, então vamos lá. Para isso, a gente vai começar clicando aqui na opção Pix, clique em Pix. Clicando, você vai ser redirecionado para essa página aqui. E para a gente cadastrar a chave, a gente vai vir aqui na opção Minhas Chaves. Se você já tivesse uma chave cadastrada, iria aparecer a chave aqui e abaixa a opção para você cadastrar a chave também, tá? Nesse caso aqui, essa conta não tem nenhuma chave, já aparece só a opção Cadastrar Chave. Então, você clica aí nessa opção. Clicando, você vai ser redirecionado para essa página aqui. E aqui tem algumas opções que você pode cadastrar como chave. Como a gente está querendo cadastrar o CPF como chave Pix aqui no PicPay, a gente vai marcar essa primeira opção aqui, CPF. Clica, lembrando que esse CPF não pode estar cadastrado em outro banco, tá? Cada chave Pix é única, então se você cadastrar o CPF aqui na conta do PicPay, você só vai poder utilizar aqui. Se você quiser usar em outro banco, você tem que vir aqui, excluir e cadastrar no outro banco, tá? Ou fazer a portabilidade. Então, deixa marcado a opção CPF, clica em Cadastrar, é muito simples. Cadastrar Chave. Nesse caso aqui, eu estou no iPhone, então eu tenho que colocar meu método de segurança, no caso, que é o Face ID. Se você estiver no celular Android, você vai digitar aí a sua forma de segurança, tá? Então, eu vou colocar aqui meu Face ID. E pronto, pessoal, chave cadastrada com sucesso, tá? Acabei de cadastrar o CPF, eu vou clicar aqui abaixo na opção Beleza. Vou voltar aqui novamente. E agora, como vocês podem ver aqui, na opção Minhas Chaves, já aparece aqui a chave CPF, os números parcialmente cobertos, tá? Como eu falei, se você já tem uma chave, vai mostrar a chave, vai aparecer abaixo, gerenciar ou cadastrar nova chave. Então, é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.